Olha a voz do Bruno, olha, senão eu não gosto desse negócio de ficar falando, ah, canta o negócio, não gosto, é igual a voz fininha do heavy metal, mas até a voz do detonante tem que cortar o pau, né, pra ficar com a voz fina, eu consigo simular um pouquinho só, mas não, é, hoje não, tem que, não, tem que, e você curte mesmo essa onda de heavy metal, você curte? Cara, além disso, do Enduro, eu já tive a felicidade de ser eleito por três vezes o melhor vocalista de heavy metal do Brasil, cara, você superou o cara do Angra lá, o André Matos, o André Matos, eu não, que é isso, é que na verdade, assim, eu sou competitivo comigo mesmo, sabe, eu já percebi, cada vez tá evoluindo mais comigo, se tem pessoas que estão inseridas nessa competição, caguei, não, superanita lá no global do Spotify, bora, faz o, não, 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 é porque o heavy metal, cara, é um estilo musical, que é um novo, pra mim, o rock, é um novo jazz, porque tá ficando cada vez mais à margem da sociedade, e cada vez vai ter menos pessoas consumindo, mas continuam sendo aquelas pessoas apaixonadas, então, eu acredito que a tendência seja ser cada vez mais diminuindo, mas o pessoal ainda vai acompanhar, a gente, eu acho uma ilusão, tipo, ter um Iron Maiden, um Metallica, dentro do rock, heavy metal, hoje em dia, mas vai ter sempre pessoas curtindo, a Amanda admirando cada vez mais. Não, você vê, o Massacrechion lotou, lotou a opinião. Lotou a opinião, é, você viu agora, o Metallica quis, lotou, onde passou, uma tatácia. Sim, mas eu acredito que esses são... A metálica, a trilha deles é desse tamanho, né, a gente foi lá agora na opinião e lotou com a trilha pequenininha. Eu acho que eles vão ser os últimos dinossauros do rock, assim, quando acabar o Metallica, acabar o Iron Maiden, acabar o Ozzy, eu acho que vai dar uma diminuída, assim, nesse lance de rock de arena, mudou. É, são poucos hoje em dia que ainda restaram, né, sobre o... Desde os tempos do Primordius... Rock de arena tá aí, o rock de arena tava aí, tava aí, tava aí... As coisas vão se transformando e a gente tem que entender e aprender a lidar com isso. Última coisa aqui, antes da... Fábio. Caga, 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 cago, caga, cago... A gente vai tocar isso lá em Curitiba, hein. Cago Salvador. Caga, caga, cago, cago, caga, cago, caga, cago, cago e salvador. Eu lembro do Carlinhos pra caralho com essa porra, velho. Caga, caga, cago. A gente ficava vendo o clipe, o clipe era muito bom, cara, porque qualquer coisa botava na música baiana... Na porra do Panic, cantava essa porra direto, né? Você sabe que o Sepultura, antes da gente começar a fazer turnê com eles, eu malhava na mesma academia que o Derek. E aí ele um dia contou que eles punham no final do show, quando acaba o show, eles colocavam de trilha o Pirapirô. Terminava o show do Sepultura, só os Truebanger lá na plateia e entrava um Pirapirapirô. E a plateia caiu na gargalhada, né? Porque o fã de metal é fã de Hermes Renato, né? Sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tic-a-da-pop, tic-a-dic-a-dic-a-pop